Há um mistério na igreja Há um silêncio de oração Há um milagre acontecendo No meio da congregação Eu sinto o anjo passeando Com sua espada de poder É o mensageiro do Senhor Que veio pra nos proteger Deus vivo Oh Deus vivo Quem é salvo sente Seu amor presente Pois estás aqui Deus vivo Oh Deus vivo Torna tudo novo E abençoa o povo Que confia em Ti Há uma alegria em nossas vidas Há um temor no coração As nossas mãos estão unidas E Deus visita cada irmão Dos nossos olhos Descem lá demais Porque os íntimos operar O nosso Deus está aqui Seu santo nome é Jeová Deus vivo Deus vivo Oh Deus vivo Quem é salvo sente Seu amor presente Pois estás aqui Deus vivo Oh Deus vivo Oh Deus vivo Oh Deus vivo Oh Deus vivo E abençoa o povo Que confia em Ti Deus vivo Oh Deus vivo Oh Deus vivo Deus vivo Oh Deus vivo Oh Deus vivo Tornar tudo novo E abençoa o povo Que confia em Ti Tornar tudo novo E abençoa o povo Que confia em Ti E abençoa o povo Que confia em Ti Tornar tudo novo Vocês se disseram Que confia em Ti Que confia em Ti Que confia em Ti Que confia em Ti